Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. É uma alegria estar com você, meu irmão, é uma alegria estar com você, minha irmã, nesse programa, a oração ao Pai das Misericórdias. Nós estamos no mês da Bíblia, mês de setembro, chegando pouco a pouco ao final desse mês. A palavra de Deus tem nos acompanhado, tem nos iluminado, para que possamos, em nome de Jesus, testemunhar esta palavra, que é palavra de salvação. Palavra tão importante para as nossas vidas, palavra tão importante para o mundo em que vivemos. Por muitas vezes, nós sentimos falta desta presença, desta atuação da palavra de Deus no mundo em que vivemos, a começar das nossas casas, das nossas famílias. E o meu desejo é que o Pai das Misericórdias nos abençoe de tal forma que a sua palavra de salvação penetre em nossas vidas, penetre em nossos corações e nos transforme em arautos da palavra, profetas da palavra, testemunhas da palavra de Deus. Nós vamos meditar hoje para rezar, como já temos feito durante todo esse mês de setembro, um trecho do Salmo 119, ou como eu já disse, também de acordo com a tradução da Bíblia, pode ser o Salmo 118. E agora nós vamos tomar o versículo 49, do versículo 49 até o versículo 52, Salmo 119 ou Salmo 118, do versículo 49 ao versículo 52. E dois, lembrai-vos da palavra empenhada ao vosso servo, na qual me fizestes encontrar esperança. O único consolo em minha aflição é que vossa palavra me dá vida. De sarcasmos cumulam-me os soberbos, mas de vossa lei não me afasto. Lembro-me de vossos juízos de outrora, e isso me consola. Irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das misericórdias, este é o poder que a palavra de Deus contém. O poder de nos dar esperança. Na medida em que no dia a dia, nós buscamos, em meio a lida, em meio a correria, nós buscamos ler, meditar e rezar a palavra de Deus, o próprio Espírito Santo, que é autor da palavra de Deus, que é autor das Sagradas Escrituras, Ele nos dá esperança. Em meio às tribulações, em meio aos sofrimentos que enfrentamos, em meio às dificuldades, a palavra de Deus contém o poder de nos dar a esperança. Por isso eu reafirmo, irmãos e irmãs, a importância de nós lermos, meditarmos, refletirmos e rezarmos. A palavra de Deus, presente nas Sagradas Escrituras, diz ainda o salmista, o único consolo em minha aflição, é que vossa palavra me dá vida. Quantas vezes experimentamos forças de morte, tristezas, decepções, frustrações, e hoje o salmista nos ensina que a palavra do Senhor é o consolo na aflição que experimentamos. A palavra do Senhor nos dá vida e, portanto, nos liberta das forças de morte. os soberbos acumulam-me de sarcasmos, mas de vossa lei não me afasto. Essa firmeza de perseverarmos na palavra do Senhor. Devemos ter, irmãos e irmãs, esta firmeza de verdadeiramente comungar Deus por meio de sua palavra. Nós, em meio às aflições, às dificuldades, os problemas que enfrentamos na vida, nós não podemos nos afastar da lei do Senhor. Nós não podemos nos afastar dos mandamentos de Deus. Por quê? Como diz o salmista, é uma palavra que nos dá esperança. É uma palavra que nos dá vida. Por isso, eu não me afasto. É preciso ter firmeza nessa decisão. Eu não me afasto dos mandamentos da lei de Deus. Lembro-me de vossos juízos de outrora, Senhor. E isso me consola. a palavra consolação. Inclusive, quando um belo dia Jesus falou aos discípulos sobre o Espírito Santo, Ele falou que o Espírito Santo se chama paráclito. Palavra esta que significa consolador, que tem o poder de arrancar os nossos corações do mal da solidão. Aquela solidão triste, aquela solidão de um coração afastado de Deus. Sim, o consolador, Ele habita e age em nossos corações para arrancar dos nossos corações o mal da solidão. nos dá a certeza de que somos filhos e filhas muito amados do Pai das Misericórdias. Na medida em que eu medito a palavra de Deus, na medida em que eu rezo a palavra de Deus, o meu coração, Ele é consolado pelo Espírito Santo. Por isso que nós dizemos sempre sobre a importância de rezarmos, invocarmos o Espírito Santo que é o autor das Sagradas Escrituras que inspirou tantos homens para escrever a Bíblia, as Sagradas Escrituras, tantas pessoas foram inspiradas pelo Espírito Santo. Ele é o autor das Sagradas Escrituras. É Ele quem nos dá a consolação em nossas aflições, em nossas angústias, em nossos medos. Invocamos o Espírito Santo que Ele comunique aos nossos corações a palavra de Deus de modo que realmente possamos em meio às tribulações que enfrentamos, possamos perseverar nos caminhos do Senhor. Sim, são graças que o Pai das Misericórdias nos dá. Nós que somos templos do Espírito Santo de Deus, o invocamos para sermos consolados. E que na graça desta consolação tenhamos também a iniciativa de consolar os irmãos e irmãs que estão na aflição. Sim, irmãos e irmãs que estão vivendo situações de aflição. E aqui uma coisa bonita na experiência do amor fraterno como Jesus nos ensina Amai-vos uns aos outros como eu vos amei que o Espírito Consolador ele nos anime ele nos motive a consolar aqueles que se encontram em aflições aqueles que se encontram na tristeza na tribulação é a graça que nós pedimos ao Pai das Misericórdias que sejamos consolados pelo Espírito Santo mas ao mesmo tempo que também possamos consolar os nossos irmãos e irmãs. Passamos a oração ao Pai das Misericórdias e depois peçamos a bênção de Deus esta bênção que será dada também aos objetos de piedade e a água que trazemos conosco para que sejam sacramentais do amor da misericórdia da consolação de Deus. Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento acolhe este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário consolai os aflitos socorrei os necessitados enxugai as lágrimas aqui derramadas amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação tudo isso vos pedimos por vosso filho Jesus Cristo que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo amém Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação ouvi-nos dignai-vos Pai de amor Pai das Misericórdias abençoar estes objetos de piedade que os vossos filhos e filhas vos apresento de modo especial abençoar esta água infundindo-lhe o Espírito Santo para que este sacramental nos ajude a viver o compromisso batismal e sobretudo abençoai estes irmãos e irmãs vossos filhos e filhas a bênção do Deus Todo-Poderoso Pai Filho e o Espírito Santo amém vós 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma